Posava de chefe do PCC, então ele tá entre os dele na cadeia agora, Bianca de Doni, com as informações da prisão de um traficante bambambam. É, e não é a primeira vez, viu, Rodrigo? Já foi preso em Bragança Paulista e tem um histórico no mundo do crime bastante vasto, viu? Bom, foi preso, então, esta semana, esse considerado ser o líder de uma facção criminosa envolvido com tráfico de drogas ali na região do bairro Novo Mundo, na cidade de Votorantim. A polícia já tava investigando, já tava investigando esse homem já há cerca de três meses e ele, então, essa semana foi preso. Preso, então, por envolvimento com roubo, com tráfico de drogas. Ele, Rodrigo, segundo a Polícia Civil, seria o responsável pelo envolvimento de roubo e sequestro de um guarda civil municipal em 2022. Então, o detido tem esse histórico de tráfico de drogas, de roubo, ele já foi preso em Bragança Paulista e cumpriu pena em Jundiaí. Aparelhos celulares também foram apreendidos porque essa investigação que começou lá atrás, ela continua, né? Porque ele é considerado o líder de uma facção criminosa que fazia o giro ali do tráfico de drogas na região do bairro Novo Mundo, na cidade de Votorantim, Rodrigo.